Música 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 Chegando E aí? Bom demais? Como é que você tá aí? Tá na boa? Olha que desgraça, você fez a barba hoje? Ele ligou pra mim e eu falei Ué que é esse homem? Você não punha esse homem não? O bicho tava com a barba desse tamanho A barba tava grande e agora tá seio? Fiz agora né? Por que você não veio barbuto? Ficou quanto tempo pra crescer? É rápido Esse dia deu trabalho Música Só com o Ricardo Aí eu precisei Você não deixa não Marcos? Você não deixa não? Entra aí Entra aí Não é assim não? Entra aí Quer fechar a porta do carro por enquanto? Calma Calma Olha o outro lá Olha o que eu tinha mostrado a você Olha o outro lá Olha o que eu tinha mostrado a você Olha lá Isso aqui É doido Chega lá perto que você vê É doido É doido É doido É doido É doido Já agora Agora já a cachorra é de boa O melhor dela é que ela faz barulho Olha que verginha aqui A outra Doei Doei Era o filho dela? Era o filho dela Olha como é que é a assiada Tá vendo esse pelo? Não é dela não É a espelha da outra que tava aí Ela tava nuda ali Não caga nem urina assim aqui Não caga nem urina Ela segura pra poder só fazer assim Ah Ela não fica sujando aonde que ela tava né Tá pra poder dar uma mijada? Tá vendo? Ela não faz em qualquer lugar não Ela procura, seleciona É engraçado né? E não era pra ser assim Era fazer em qualquer lugar Eu tô com uma pequena lá em casa Eu tô ensinando ela também É né? Eu tenho um que é lento Eu só tive Ele faz o chão 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 Mas você que ensinou ele? Ensinou ele É bom Quando é a destra Vem outra coisa Mas eu acho que isso também Vem da raça É Isso aqui mesmo é a ciática dela Ah tá aqui não A peludinha É a que tava ali no canil Porque aqui Como tá tudo cheio Tá vendo? Aí eu tive que tirar o mesmo Pra lá dentro Cê voa aqui Ele tava lá dentro Agora tá no fundo Ah Aí agora eu vou voltar pra cá Quando alguém mexe lá Ou passa a pé Aí ela que ela late os outros lados também Surve aí E cês tá querendo alarma mesmo? É Alar Porque a gente sabe que o cachorro Não entra quando ele entra Pra correr pra avisar É Mas o cara quando escuta ele entra É É Agora daí ela fica segurando Igual por exemplo assim Quando tá dentro do canil Ela gosta do galinho Ah Se tiver terra Qualquer coisa Ela vai lá na terra No cantinho faz Ela não sabe fazer em qualquer canto não O que é que é do irmão? Aquele lá é do irmão Tá viajando Trouxe pra cá Porque ninguém consegue cuidar Porque ninguém consegue cuidar dela não Aí se pôr lá na casa Como é que cuida? Ninguém cuida Eu faço manejo entre baias É Aqui tem as portinhas Tá vendo? Aí Essa aqui eu solto ela Abra aqui com a cadeada Abra a grade A gente tá achando que eu vou abrir Ele vai e passa pra cá Eu fecho Aí ela põe água e comida Aí eu venho e leio tudo aqui pra ela Devolvo ela pra cá de novo É Aí eu não corri se ele me atacar Porque essa corrida é muito perigosa Muito perigosa Esse aí se você vacilar Põe a mão aqui ó Agora que tá mais tranquilo Pera mesmo Pera mesmo Pera mesmo Pera mesmo Ei Isso aqui é a guia? É Essa que eu tava levando ela Essa guia só é a engraçada Você passa assim? É É Parece quase que foi um peitoral Aqui Se tiver assim costurado aqui Seria um peitoral? Interessante Isso é de que mesmo? Isso é de que? Isso é de 5 Um peitoral Um peitoral Um peitoral Ah aqui também fecha Pô Que interesse Aqui bebê Opa Vem cá moço Calma Opa Eu vi o dinheiro que você pega Ferre É É Você não quer pôr na caixa elevada? Qual caixa? A caixa de transporte? Você tá de carro grande velho? Aí É É É que ela não gosta desses negócios Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá him Jardim Tô Também na casa ela é de boa com os donos é igual o barão o barão é de boa comigo mas gente de fora quer pegar tá lá do passado tá relaxa, só barulho, pê as patas dela aqui dentro pê as patas dela aqui dentro pronto aí aqui peraí, peraí, não, não é, aqui tem que segurar aqui e é quebrando isso aqui é só para transportar a caixa vazia ainda bem que cê é é na hora, é doido eu pensei que peraí e dormeia não, é pó não, é pó não isso aqui é só para pegar a caixa vazia calma nega eu estou doido para vir as campanhas de castração de novo ah, é pelo menos castra ela mesmo é, que aí é bom aí castra a outra também a pretinha eu tenho mais caixa não, tranquilo, eu vou estar aqui em casa tá você vai trazer hoje? amanhã mesmo você que sabe, porque eu ainda estou aqui em casa, vou tomar um banho ainda para resolver uns negócios se eu não trazer hoje eu trago amanhã eu trago amanhã o que eu trago em casa aí o que eu trago em casa é ah, então tá bom então é estou tranquilo Deus abençoe viu aí amanhã não sai aí sem problema está aqui do lado mesmo é do lado e quer perder então tá bom eu posso posso colocar no canal o conteúdo que foi doada né posso então tá bom então, Deus abençoe e o bichão como é que está lá? o tora o grandão, o monster como é que está lá? é eu estou fazendo ação para ir para um outro bicho foi para Pirapora? oh foi para do Rio de Janeiro veio para o Brecht do Brecht para Pirapora foi longe não foi? falou com Deus tchau para vocês então pessoal é isso né a cachorra hoje foi doada e foi o mesmo que adotou a junina né ele adotou a junina e agora adotou a outra cachorra junina está ó tora menino de cachorra aí estou vendo com ela na hora que vim de novo a campanha de castração para nós levar as cachorras para serem castradas né olha que coisa maravilha então graças a Deus aí a gente conseguiu achar um ar para ela agora é bom né que mocinha vai poder voltar para cá né e o cachorro que está lá no fundo a gente vai trazer para cá também para frente agora é bom que abriu espaço fica aí mocinha Larica vem Larica vem ae Larica agora você vai voltar para o canil seu Larica aí aqui é tudo é jeito né esse aqui mesmo está no canil de barão né então o moço já vai vir buscar também não sei se amanhã bora ver direitinho mas já está perto do dia já de buscar já é bacana e a questão da caixa igual falei mesmo eu não vou emprestar caixa para ninguém porém emprestei por quê porque a cachorra porque a cachorra infelizmente não dá para colocar guia nela se colocar guia nela e colocar em cima do carro ela pode pular para fora né e se pôr ela dentro do carro com guia ela vai ficar pulando então quando põe guia nela ela fica muito agitada né que ela não é acostumada com guia e lá ela vai ficar solta então eu sei não que o rapaz mora aqui mesmo do lado não tem problema né vizinho nosso aqui praticamente então vai lá levar né e vai trazer a caixa aqui para a casa dele vai trazer para mim aí é tranquilo ruim é quando vai para outra cidade quando vai para outro lugar então a pessoa pega para emprestar para outra não aí eu emprestei mesmo que eu sei quem é e eu confio né então não tem não tem problema não mas então a gente é isso né passando aqui para falar com vocês mostrou um pouco em relação a adoção graças a deus aí deu certo né e a gente vai continuar aí fazendo o manejo do é inclusive mesmo que soltar a pessoa estava perguntando porque que eu não solto mais a miúcha e a índio é porque um tempo atrás elas brigaram mas não quer dizer que eu não solto elas mais juntas entendeu de vez em quando eu solto é porque eu não posso ficar soltando direto direto então que uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa mas ultimamente as estão de boa inclusive eu vou ter soltar elas juntas né para vocês verem na prática beleza acompanha aí olha só vem cá larica vem cá mocinha deixa eu colocar uma água ali para vocês porque a outra cachorra estava solta aí ai ai o negócio ficou bom demais aqui para você ver olha ai como ficou o cachorro passou a pata aqui ó ficou aqui passou a pata acabou estragando ali as beiradinhas mas tem problema não o importante é a água não passar para o outro lado isso daí que realmente importa né larica larica está aí trocando pelo colocar água aqui para ela que a outra estava solta tinha tomado a água daí tomou água ali do balde aí o pessoal chegou para mim porque é perigoso abrir o portão abriu o portão e o pessoal for entrar e a cachorra acaba saindo para a rua né já pensou ficar com cachorro aí um tempão né beleza o dia que acha um adotante infelizmente aquela adotante chega cachorro foge para a rua olha aí ia ser azar demais hein ia ser muito azar né larica larica você tá com o pilo daquele jeito né doido aí ia ser muito ruim e outra coisa que bacana é o cachorro um cachorro grande infelizmente estava dando um certo um certo como se diz trabalho né um certo problema lá com o adotante né porque que levou para o pátio era grande de tudo só que o cachorro depois infelizmente quis atacar os outros cachorros muito e aí eles tiveram o qual está quase acabando o saco são os cachorros gostou viu e deu super certo mesmo aqui é tanto que estão cagando tudo durinho bonitinho sabe que a tia vai lá para o canil então o cachorro aquele que veio lá do rio de janeiro né veio lá do rio de janeiro ainda tem aí peraí bora bora trocar esse negócio aqui que eu acho que sua caminha até aqui olha o milho está esfomeado você já comeu e a caminha até aqui ô ô mocinha ii mocinha tem que limpar aqui primeiro é mocinha entra nesse aqui larica larica por favor vem larica vem larica entra nesse aqui vem mocinha ô miúcha vai para o outro miúcha fica ai que é preciso miúcha oh meu deus chama uma vem a outra vem miúcha você é mesmo moço vem miúcha miúcha vem isso aqui aumenta lá agora vem larica larica mocinha vem vai enrolando deixa ai bastante e eu vou limpar vou limpar ai já já só vou deixar ai por enquanto porque eu vou soltar essas duas aqui ó a índio e a miúcha a miúcha parece uma aspirada vou ver ela tora né vou soltar aquela ali também vocês vão ver elas correndo ai um pouco de boas aça já tem bastante tempo né que vocês vão ver elas brincando correndo mas hoje vai ver de boa sem problema algum assim espera mas elas são de boa não estão brigando assim não antes de vez em quando tava brigando sabe mas também a questão que miúcha de vez em quando entrar no cio né as vezes miúcha ficava com umas brincadeiras doido isso ai atrapalha olha o cachorrinho na rua de novo olha o diário latinho é ele vai dormir cachorro vai dormir cachorro ah cara eita no e ai miúcha já comeu tudo? comeu né então vou soltar aqui de boa cachorras estão de boa agora é igual eu falei antes elas brincavam bastante uma corria atrás da outra né era mais de boa e tudo hoje em dia tem que tomar um pouco de cuidado tá vendo lá tipo assim ó a miúcha urinou ali tá vendo presta atenção olha o que que índio vai fazer olha lá ó tá vendo? ela cheirou na onde que urinou agora ela não fez não mas de vez em quando ela fala ela vai lá justamente na onde que a cachorra urinou e urina em cima né olha lá viu? hoje quase sentou na bosta ela vai lá e urina tá vendo? ela é muito territorial essa danada a miúchinha é de boa a minha é tranquilassa as vezes também né de vez em quando a miúcha as pisma que é pular no pescoço da cachorra mas na forma de brincando mesmo né aí você vê? cachorro você reparou muitas vezes quando solta ele vai cagar? é cagando aqui e cagando ali é porque muitas vezes ele fica segurando pra não fazer necessidade dentro do cano aí eles acabam fazendo quando sai então isso aí já é tranquilo agora vou colocar a ração ali pra esse cachorro do lado de cá e passar ele fazendo o manejo normal, padrão e... o cachorrinho tá lá na porta latinho olha lá essa é ruim viu eu vim aqui pra porta fica lá eita noz lata demais né lata demais e os meus aqui tá tranquilo até esses aqui que é barulhenta agora tá de boa mesmo que as cachorras tá correndo pra lá e pra cá tá de boa antes eu passava aqui na frente o cachorro já avançava hoje ele já não avança mais é que vai acostumando aos poucos é tudo questão de tempo mesmo mas nem por isso quer dizer que eu vou lá pôr a mão nele ele o sistema dele não funciona não é assim não vou colocar um pouco mais de ração aqui a quantidade mais ou menos de duas vasilhas não ei 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 tá doido o meu chão comeu eu comeu agora tem que comer vocês duas deixa ali tá tudo bonitinho hein pp e olha que doideira quer ver eu vou mexer aqui com o cachorro ele já vai com atenção na onde vou mexer na portinha olha ele já sabe que eu vou abrir a portinha olha lá tá vendo olha lá como é que cachorro inteligente enquanto você vai mexendo o cachorro vai aprendendo entendeu tá vendo que ele nem olha pra mim ó tá olhando só pra portinha ele já sabe que eu vou abrir a portinha olha lá ó aí vai mexendo e vai acostumando aí ele vai querer dar aquela mijada toda vez ele faz e depois empurra com o focinho eita o nome desse cachorro é engraçado depois eu vou ver direito o nome dele eu não sei se é Kamehameha ou é Goku ou é é um negócio é um negócio de super poder o nome o nome dele eu acho que é Kamehameha não é Kamehameha é um negócio de desenho animado aí vê o nome dele é o nome do o trem agora não tá não veio tudo não e emperrou agora é perro agora vê barras opa já cabecei né emperrou ali e agora vou ter que entrar aqui tempo pra desenterrar né fica aí monstro tem que entrar aqui com o portãozinho estancado ops aí também não aí também já tá querendo demais o risco é um só ou é eu ou é eu posso colocar você em risco não tá doido pronto fechadinho fechadinho bonitinho agora é limpar bacana demais né fazer manejo de jeito que que vocês duas tá fazendo aí dentro vocês tão vendo que aí só tá bagunça cachorro urinou aqui urinou ali dá licença prontito esse cachorro quase não caga às vezes ele caga abraçando entendi parece que ele reduz ele reduz a cagança e caga porra bora lá né fazer aqui a limpezinha dá um grau ali também manter sempre a higiene é fundamental oxi tá doido é doido menino olha só os cachorros brincando quanto tempo que elas não brincam faz tanto tempo é doido gostei de ver elas só não podem embolar ali brigar ficar de olho né ai o carro ali atrapalha elas de uma vez eita bacana demais né as cachorras brincando para continuar limpeza deixar tudo limpinho e é bom elas ficarem brincando desse jeito aí ó e elas vão voltando a se acostumar aos poucos né por causa que quem acompanha sabe antigamente elas brincavam bastante era bem de boa né e depois que elas brigaram Miúcha não quis brincar mais com ela não a Angel ficava procurando brincar com ela direto a Miúcha não queria nem a pau brincar com ela agora que a Miúcha aceitou brincar com ela ali então isso é muito bom pois é gente a cachorra foi doada quem diria que a cachorra ia ser doada olha só então tem coisa que a gente nem espera né acaba acontecendo né eu achei que o grandão lá ia aparecer gente assim querendo o cachorro de noção não apareceu apareceu só uma moça que estava interessada né depois ela não apareceu mais então não sei como é que vai como é que vai ficar enquanto isso vamos ficando com ele aí vamos cuidando na medida do possível né não vamos cuidando na medida do possível e você safado daqui a pouquinho nós vamos tirar você daí viu viu como é que você tá aí tá de boa ele dá umas duas cagadas ali dentro sujou ali dentro deu um balde e você tá aí só de boa né aqui ó vai pegar cansou né cansou tem um outro desinfetante tá lá em cima ele tem um cheiro bom também viu tem um cheiro bom pra caramba depois eu vou tá usando ele aqui no canil também só que é mais comum né mas o cheiro é forte ele ajuda bastante manter o cheiro bacana o Herbalbete o cheiro é muito bom só que chega um tempo e a gente meio que enjoa do cheiro né então é bom pegar o outro e misturar vou pegar o outro e misturar esse aqui faz o efeito realmente de proteger e o outro fica aquele cheirinho gostoso aqui o cheiro é bom ou o cheiro parece fica vendo parece aqueles aqui as carras que termina de lavar sai do lavador os caras colocam esse cheirinho gostoso né o desinfetante tem aquele cheiro lá sabe quer dizer um daqueles cheiros né que na verdade são vários cheiros que tem mas é tipo aquilo lá é um cheiro bom é um cheiro ruim não e não é um cheiro muito forte é um cheiro suave isso ai é é bacana opa o de a escalda é só urina só urina meu punho ta valendo nada o gente cês viram cês viram a luta de joinão quem ai assistiu quem ai viu joinão de hayan eu vou ta compartilhando com vocês a luta menino juinão lá em montes claros lutou com um cara lá moos foi top demais viu foi muito top parabéns ai para o juinão opa juinão ai gente o cara guerreiro juinão já passou por muita coisa na mira pô o que que é isso miúcha o que é isso que você ta esfregando ai no chão ai ai eu vou ta mostrando pra você qualquer coisa a gente assiste juntos vou ver ali em relação ai qualquer coisa no próximo vídeo a gente já mostra o que que cês acham comenta ai beleza colocar água aqui pro cachorro as cachorras eu vou deixar elas ai soltas de boa só que eu tenho que ficar observando não posso deixar de qualquer jeito não e também aqui ó o cachorro ops ei de jeito cês brigam eu sei que cês brigam vou parar com isso uma cachorra começa a subir em cima da outra daqui e a gente se acorda não deixa não cachorro quando começa a ficar subindo em cima da outra assim essas aqui é de jeito é só subir ai espera um pouquinho só ver o pau quebrando só ver o barraco iiii queiii só barraqueira era uma vez vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá bora daqui a pouco eu vou limpar ó você viu miúcha ó um miúcha ó um miúcha bora vai 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 é doido miúcha acabou de comer acabou de comer e tá querendo comer mais não é fiona não não é assim que funciona não calma ai tá tá limpa deixa eu ver lá primeiro tá doido é escomiada demais miúcha vou nem por muito não porque cê acabou de comer tudo que tava ai e o cê Índio sujou aqui sujou um pouco né tava solta mais cedo cagou só duas bostinhas vou catar as duas bostinhas acho que eu já limpei o canil dela o canil dela já foi limpo porém ela foi lá e deu uma cagadinha básica aí é bom dar um opa dar uma limpadinha aqui rapidola olha aí só tem isso aqui isso isso aí nem urinar aqui dentro ela urina não quando ela urina aqui isso corta a caça aí tá ótimo ó o cachorrão latindo tô chegando vamo lá mostrar o cachorrão vou lá alimentar ele ó o latido do cachorro uu 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 tem um latidão pesado vem nega vem vem bora aqui bom tito ó comendo ali ali tem ração também você vai pra lá seca o outro lado aí ele já fica de joelho na no portãozinho quando eu vou abrir tá vendo o cachorro aprende tá certo? olha como é que legal olha lá aí já foi já foi já tá comendo ração ó tranquilo tranquilo bom demais né isso muito bom né olha lá o cachorro foi cagou lá ô moço eu acabei de falar que se é de boa olha lá só ele eu cago parece que ele fica guardando eu vou cagar lá naquela outra barra eu vou cagar lá no lavatório vale aí dar uma cagada faz isso direto 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 aí como é que é legal eu tirei um cachorro de uma barra pus pra outra não tá limpinha agora eu entro aqui com segurança limpo os cachorros ali poderia ficar solto sem problema nenhum isso é muito bom né o barão tá ali do outro lado vou tirar ele dali também vou voltar ele pra cá então tudo é é o passo a passo né isso é muito bom agora o grandão tá lá no fundo eu vou servir a ração pra ele também ele é muito bom agora esse cachorrinho bebe água reparem eu troco a água dele depois quando eu olho rapidinho já tá com pouca água ele bebe bastante água bastante olha o tapetinho do outro o tapetinho do outro tá bem aqui vou voltar ele pra essa banha depois agora olha só que interessante né o cachorro lá que veio lá do rio de janeiro tava dando um certo trabalho lá no lugar não acho que adotou eles pegaram o cachorro e achou um outro pessoal né passou o cachorro pro outro pátio porque aí tava com perigo né aí eles trabalham em pátios colocam o cachorro no pátio que é um lugar grande que aí que aí é bom que o cachorro late né o cachorro olha às vezes o cachorro é até manso mas o bom que ele é isso o espaço é grande né aí o cachorro pode correr pra lá pra cá tem mais liberdade né é igual a a outra que foi pra Montes Claros também que até Lielto levou né lá também é um pátio grandão aí é bacana demais que o cachorro pode correr pra lá pra cá é bem de boa bem de boa é mesmo é tranquilo o ruim é quando a pessoa pega o cachorro e prende o cachorro né o cachorro só amarrado aí é ruim é complicado mas quando pega o cachorro e leva pra pátio esse tipo de coisa é interessante ai ai a miúcha tá aqui a miúcha já atorou tudo hein não comeu tudo não beleza aqui tá todo mundo liberado se fosse um pouquinho de ração aqui bem pouco colocar mais ali pra barão ir embora lá no fundo lá alimentar o outro ih a ração aqui já era vou ter que ir ali pegar mais ração bó lá pegar raçãozita opa aqui tá a tua ação ali a tua ação aqui tá muito boa mas tá no porra aguardar mais um pouquinho pegar a ração logo da outra acabou pô não tem mais um saco aqui embaixo eu tenho que usar aquela ração lá que é da outra ainda tem que usar ela embaixo senão fica velha deixar as rações vai 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 pra acabar a lota o menino desmantelou o trem foi tudo vou usar essa daqui porque essa aqui é a última isso aqui ainda é da outra remessa uma caminha aí a caminha aqui novinha essa caminha aí colocar depois dos cachorros deitar ai larica que gostou dela né eu coloquei no chão ela ela deitou com plástico e tudo depois eu vou tá ajeitando a pica agora tem esse tanto de cachorro aí tem que agilizar isso aí primeiro pra mim colocar no lugar e deixar quieto não ficar mexendo Blanca também gostou muito tanto que a caminha a outra o varão tá ali fora ai ela as vezes as vezes vai lá e deita também isso é bom ela gosta de caminha gosta de trem fofinho tudo Blanca é é espelho a menina veio aqui em casa e deu uma limpada pra mim ali ó deu um grau que ficou bom né só que a pia ela já tá suja de novo não tem jeito fazer um macarrão uns negócios lá suja tudo beleza bora ali agora servir barão e servir o gigante e servir blanca colocar aqui pra barão e eu posso deixar as duas barão não tem indício não fica de boa mesmo tem cachorro se misturar dá dor de barriga mas o bom de barão é que não dá dor de barriga não aí é tranquilo é boa limpa aqui bora nele bora vamos lá pegar o rango bora, bora, bora bora bora, bora vim 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 i organisation vai lá servir os outros a mãe já latiu lá já esse latidão rouca aí é ele o saco tá aqui eu já vou limpar aqui e já coloco lá em e aí negão cavalo seu cavalo como é esse seu cavalo vou por mais de tempo a cara pegado pra blanca e lá vamos nós aí ele é o canil mesmo o cachorro comeu lá dentro fica lá tranquilo de boa porque tem uma questão também viu as vezes o cachorro come aí a pessoa vai brincar com o cachorro, coloca o cachorro pra correr e tal às vezes o cachorro vai vomitar então é bom o cachorro agora que for comer fica mais de boa, fica mais tranquilo né gigante olha o blanca, caga uns troços aí dá uma limpada aqui agora olha o ossinho blanca limpado acho que blanca tá vou pegar minha sandália boa bato não porta, bato não porta, bato e o banho sim o cachorro tá comendo lá entalga o portão aqui não avança na gente dá pra ver que eu tenho um pouco de receio sobre a gente pegar a vatura e perdê-la fica meio arrumado e aí o o o o o o o o Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até agora, o gigante tá aí só de boa, inclusive eu tô querendo mudar um pouco a questão da alimentação dele, querendo entrar com o angu, né, angu, carnoída, ou então peito de frango, pra ele dar uma corpada rápida, buzinou ali fora, vai ser o rapaz já trazendo minha caixa, se não for, é só depois eu vou pegar na casa dele aqui, não tem problema, vou entrar na casa, ou trouxe os negócios pra cá, quer no fundo, ninguém pra deixar aqui, os cachorros pegam essa pazinha, como ela, deixa eu ver se é, na casa dos outros, na casa dos outros, acho que tinha que colocar o nome, isso é cavalo, parece um cavalo quando corre, vamos lá molhar, molhar aqui, molhar o pé de goiaba, porém aqui tá com pouca água, É, mas olha pra você, começou a molhar, parece que nasceu um broto novo, olha lá embaixo, começou a nascer um broto novo, eita, tem que molhar mesmo, molhar mesmo, tem que molhar mesmo, não tem jeito, às vezes esquece, ficar molhando é passar, não é gigante? Ui, que bom duro, velho, cheirou, tem alguém fritando uma carne, tem alguém fritando uma carne, é Blanca, dá uma empada aí, soltar o selê agora, molhar mais, mas então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, no próximo vídeo, vou tá mostrando um pouco mais em relação aos cachorros, é Blanca, vamos parir, puto sujo aí, Blanca, Olha lá embaixo o cachorro dele, olha a folga, aí agora eu vou ter que pôr ele do lado de lá pra não soltar a Blanca, Blanca correr, beleza? Mas é isso, limpar ali o de Blanca ali, fiquem todos com Deus, um forte abraço, mete um like, e até o próximo vídeo, tchau, tchau gente!